Olá seguimores maravilindos, hoje eu vou ensinar pra vocês uma sobremesa deliciosa com dois ingredientes, gente Tem dia que a gente tá com uma vontade de comer uma coisa diferente, um docinho E não tem um ingrediente pra fazer aquela deliciosa sobremesa Mas essa sobremesa, gente, ela só vai dois ingredientes e fica uma delícia, gente Vamos lá? Dê bastante like nesse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito, gente Ative o sininho pra receber as notificações Juntos iremos fazer o canal crescer Um beijo no coração de cada um de vocês e bora! Vocês vão precisar de dois sucos de sabores diferentes e dois cremes de leite, gente Essa sobremesa fica uma delícia, as criançadas adoram! Bora lá, gente, vamos colocar o creme de leite, um creme de leite dentro da batedeira e vamos bater, gente Olha aí, rapidinho, ela já se transforma em um mousse, olha aí que delícia, gente, bem cremoso, olha aí Hummm, tudo delicioso, olha aí, cremoso, já está pronta essa parte Agora vamos reservar essa parte aqui para a gente estar batendo a nossa outra parte que o sabor é abacaxi Vamos colocar aqui no recipiente, vamos lavar aqui a vasilha Para a gente bater de novo a nova mistura com o sabor abacaxi, bora lá Aqui eu vou preparar agora aqui a mistura de abacaxi Vou colocar o creme de leite todinho da caixinha e vou colocar também aqui o suco, bora lá Música O de morango já está aqui, agora vamos preparar aqui o de abacaxi, gente, com o tangue de abacaxi Vamos bater e deixar bem cremoso também, olha aí Olha aí como está ficando o de abacaxi Hummm, que delícia, né, gente? Essa sobremesa as criançadas amam, bem geladinho Que delícia, gente Olha aí, já está bem cremoso Agora vamos reservar também no recipiente para a gente estar montando a nossa sobremesa deliciosa Olha aí Cheiro delicioso de abacaxi, gente Maravilhoso Vamos reservar também essa mistura aqui nesse pote E depois a gente vai montar a nossa sobremesa de dois sabores Hummm, morango e abacaxi, olha que delícia Hummm Já vai deixando o seu like, pessoal, não esquece de deixar o like Deixa o like para me ajudar aí no canal, tá bom? Peguei aqui copo descartável, ó E agora eu vou colocar um pouquinho de cada misturinha Um pouco de abacaxi, tá vendo? E agora um pouco de morango por cima do pouco de abacaxi Mais um pouco de abacaxi E mais um pouco de morango Olha lá Hummm Vou reservar aqui, depois eu vou colocar na geladeira Tudo junto E assim eu vou fazer sucessivamente, olha aí, ó Sobremesa deliciosa, fácil e rápido de fazer Não vai no fogo Só na geladeira, tá bom? Vai ficar delicioso Hummm Hummm